O que o band tá que tá? Aos quinhentos vagabundo Avisa filha da puta Que o band chegou com tudo Pesadão, trajadão Beca do PSG As piranha tá passando Doida pra se envolver Vagabundo Que o band chegou com tudo Vagabundo Que o band chegou com tudo O meu jeito de bandido Se não gosta é só não olhar Vira a cara, morde a cara Mas deixa o trem passar Porque o band tá que tá Porque o band tá que tá Vira a cara, morde a cara Mas deixa o trem passar Porque o band tá que tá Porque o band tá que tá Tô dando a putaria Pra piranha se citar Tira a cara, morde a cara Mas deixa o trem passar Porque o band tá que tá Porque o band tá que tá Vira a cara, morde a cara Mas deixa o trem passar Porque o band tá que tá Porque o band tá que tá Tira a cara, tira a cara 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 Tira a cara, tira a cara